Os pets tiveram um dia especial juntamente com seus donos no lago de Acuí, tirando fotos para o concurso Cara de Um, Focinho de Outro. O concurso está sendo promovido pela ONG Adote Animais, com o objetivo de arrecadar fundos para continuar seus trabalhos, que têm sido apoiados pela Prefeitura Municipal, pela UFJ e clínicas parceiras. A ONG Adote Animais é aquela luta de sempre, né? Parece um poço sem fundo, a gente está sempre resgatando, são muitos animais abandonados. Infelizmente a gente não consegue resgatar todos, mas a gente está tendo ajuda sim, ajuda com castrações das clínicas parceiras da Prefeitura com a UFJ, que estão fazendo, a gente tem cotas de castração com eles. E a gente está tendo também ajuda da população, como sempre, a gente sempre agradece aqui as pessoas que nos ajudam, tá? O nosso prefeito que prometeu o nosso lar transitório e vai cumprir, graças a Deus. Então está tudo encaminhando para a gente alcançar uma vitória e tirar o máximo de animaizinhos que a gente conseguir das ruas. Uma das lutas da ONG é contra os maus tratos. A gente tem tido ações efetivas ultimamente, em parceria com os policiais, tanto do batalhão militar quanto da polícia civil, que tem nos ajudado em uma parceria boa, para correr atrás disso, para que as pessoas evitem maltratar esses bichinhos. A gente tem que levar, nós que somos a voz deles, então a gente tem que fazer alguma coisa por eles. E a gente está fazendo isso, graças a Deus está dando certo. E também essa conscientização tão importante, que a gente leva a população através de vocês, da mídia, que nos apoiam, que estão sempre conosco, que estão sempre ajudando a gente a divulgar isso. Pessoal, a gente tem que sempre falar isso. É castrar, é a solução para a gente evitar o abandono, evitar o maus tratos, sabe? Evitar essa superpopulação de cães, deixar que eles ficam sofrendo, porque eles sentem fome, sentem frio. Eles são seres vivos de Deus, e que precisam da nossa ajuda. Então vamos conscientizar, castrar é a melhor solução. É bom lembrar que se você está cuidando de um animal, deve assumir esta responsabilidade, e não passar para os outros. Você pegou o animal, mesmo que seja aquele de rua, gente, não transfere essa responsabilidade para a ONG, sabe? Você pegou uma responsabilidade assim, faça a sua parte, leva no veterinário, ou mesmo o seu bichinho, faça alguma coisa, peça ajuda, as pessoas hoje em dia são muito solidárias, sabe? Mas não deixe eles sofrendo. Primeira coisa, ficou doente, leva no veterinário. Quando adota um animalzinho, filhote, dá vermífico, dá as vacinações corretamente, né? É um membro da família que você adotou, e tem que ser levado a sério como tal. Responsabilidade com o seu animalzinho. As fotos do concurso estarão expostas no shopping a partir desta quarta, dia 24, até domingo, dia 28, para que todos possam votar. Participem! O resultado será divulgado dia 29. Olá,士!